Estalquear a sua vida, já virou minha rotina Foi até fácil terminar, difícil é parar de vigiar E por falar em vigiar, quem é essa pessoa e virou festa? Que intimidade é essa? Que intimidade é essa? Já postou uma foto com outra, parece que a senhorita tava com pressa E a previsão do sofrimento do lado de cá É de mais 24 horas até apagar Enquanto tiver só no stories dá pra suportar Mas se postar no feed, aí vai me matar E por falar em vigiar, quem é essa pessoa e virou festa? Que intimidade é essa? Que intimidade é essa? Já postou uma foto com outra, parece que a senhorita tava com pressa E a previsão do sofrimento do lado de cá É de mais 24 horas até apagar Enquanto tiver só no stories dá pra suportar Mas se postar no feed, aí vai me matar E a previsão do sofrimento do lado de cá É de mais 24 horas até apagar Enquanto tiver só no stories dá pra suportar Mas se postar no feed, aí vai me matar E a previsão do sofrimento 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 O que é isso?